A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu tenho que segurar esse olhar mais pra frente, pra prender mais o público. A Nayara, a produção é incrível, parabéns. Eu achei que o cenário, as pessoas não te ajudaram tanto. Foi o caso da Pietra também, que eu achei que tinha muita gente. E acho que não favoreceu tanto a ti isso, mas quanto ao show, eu gostei bastante. Essa é uma versão bastante pra ti. A Nathalie, cuidado com os detalhes da produção. E a parte do baixo de cabelo, assim como já tinha acontecido com uma menina durante o concurso, eu acho que você não precisaria ter batido o cabelo depois que você tirou a sua peruta. Acho que você poderia ter usado as suas franjas, é a minha opinião. E Raissa, eu gostei bastante já. Eu não achei que o cenário te atrapalhou as pessoas, eu achei que combinou a TV. Não que o da Nayara não tivesse tido a história, mas eu achei que eles participaram mais do seu show. O meu voto vai pra Raissa. Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos A 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 A Aplausos Eu achei espetacular, sua produção estava lindíssima, lindíssima, porém eu achei que você sobressaiu melhor quando você tirou todo aquele acessório que estava em cima de você. Você é mega valentosa, tem uma força muito grande. A Natalie, eu acho que com relação à produção, quando nós colocamos uma capa e que a gente vai tirar ela, a roupa que está embaixo tem que surpreender muito o público. E, por exemplo, as franjas acabaram te atrapalhando o público. Então, cuidado com aquilo que você usa para não atrapalhar sua performance, principalmente no concurso. Tá bom? É só um toque. A raísta, para mim, é o sol da noite. Sabe? Não tem isso lá. Mas, eu acho que... Enfim, todas vocês foram maravilhosas, mas acho que duas estrelas brilharam muito hoje. Eu acho que nós poderíamos, e só essas duas estrelas, continuarem no concurso, que é a Nayara Negrete. Mas, isso é bem, porque esse campeão é minha. Isso é para a Nayara. Nayara! 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 Então, o Robertinho vai dar o resultado. Realmente foi um show suplemento de hoje. Eu acho que foi um parceiro show digno do concurso Drag Legend. Confesso a vocês que eu andava bem chateado assim, não com o concurso, mas com algumas coisas que iam acontecer, desistências, pessoas que vacam, tiram por toda a ajuda. E a gente vê as apresentações como hoje, dá-se todo um vigor para a gente continuar com o concurso Drag Legend. Parabéns a todas vocês. No ensaio eu falei para a Nayara, eu falei, Nayara, o segundo lugar também tem um peso muito grande. Porque todas vão falar, lá vem a vice-campeã do Drag Legend. Então, parabéns a todas. Já vamos deixar hoje a Nayara e a Raíssa. Então, a Raíssa, todos nós, a gente gostaria, e as suas finalistas, a Nayara e a Raíssa.